Quem anda de bem com a vida é a Shenzino, ou o Sino, e a gente tá aqui pra trazer informação pra vocês. Acontecimento das últimas 24 horas, eu olhei isso, achei que era carnaval, mas não, uma mera comemoração aos 40k de holders, não, 40k de holders, acho que já chegou até uns 60 e tanto. Aqui é de seguidores no Twitter, tá, 40k, aí eles agradecendo aqui, comemorando, falando que tem ótimos projetos, que Shenzino tá começando o ano com o pé direito. Além disso, essa memetec aqui me chamou muita atenção, olha só, como você já deve ter visto ou ouvido, o nome do nosso próximo utilitário é memetec. Aqui está em breve um resumo das infos divulgada até agora, né. E o aqui tão esperado poste aqui, né, de um influenciador, acredito que seja, né, a Shenzino é cheia de influenciador interno. Bom, Shenzino exige Shenzia após anúncio do novo nome e da marca registrada aí, ó, a memetec, o próximo utilitário. Aí a Shenzino deu uma reagida, já tá criando a sua arma, seu exército, que é aquela parada que eu falei no vídeo de ontem, né. Vídeo de ontem de Shenzino tá aqui, ó, vídeo de ontem, eu falei isso no vídeo de ontem. Aquela coisinha de influenciador e depois, sabe, depois vai criando a hashtag army, aí depois lança o exército ali oficial. É uma coisa de cada vez, você não pode pular etapas, meu amigo, né. Se você pular etapas, você vai tá quebrando o protocolo, né. A maioria tá passando por etapas, então você não pode pular etapas, você tem que ser igual com todo mundo, né. Vai devagarzinho ali, devagarzinho, é um degrau de cada vez. Primeiro influencia, né, influencia bastante seguidores aí, né, através dos influenciadores. Criar o exército, né, a hashtag army aí, coisa boa. E aí, ó, Shenzino cimentando seu lugar como um grampo em Binance SmartShine. E tá aí sua alta reagida e a gente vai ver isso agora. Olha só na CoinMarketCap. Eu não costumo basear na CoinMarketCap, não, porque CoinMarketCap a gente sabe o que é a CoinMarketCap, né. A famosa com a CoinMarketCap, mas vamos aproveitar, vamos fazer a vistoria geral da Shenzino. Olha só, o site tá no ar, tá, isso é muito, muito importante. Eu acho que a BabyShinz, o site já caiu, né, mas aqui, ó, o site no ar ainda. O token tem, tem, tem aí, eu acho que vai fazer, já tem um mês, né, já tem um mês, né. Daqui a pouco vai tá fazendo três, dois meses de vida aí, esse Shenzino, né, Shenzino. Shenzino, é um token novo ainda, que já tá aí com o Sertic, né. E seu site ainda permanece ativo aí, com os projetos sendo elaborado, ó, Bekex Hotbit, mas também já tá na Crypto.com, lá você também pode achar a Shenzino. E o roteiro aqui, que é trabalhado em NFT e Metaverse, né. E é isso, olhando mais a fundo aí, 65 mil já holders, tá, fornecimento total, na verdade, é de seis, eu acho que seis filhão, né. Bom, alguns aí, né, que eles guardam pra fazer queima aí, que eles desviam do valor total. Atualmente, aqui na Binance SmartShine, uma alta de 22%, né, nesse diazinho onde geral tá caindo, e tá aqui, ó, por segundo, é, operações aí de compra e de venda sendo realizada na Shenzino. Capitalização de mercado satisfatória, volume também tá satisfatório. Quando puxamos o gráfico de 24 horas, podemos analisar uma alta aí, tá, daqui a pouco vai tá enjoando aí, vai tá, né, dando uma quebradinha aí, mas tá legal, ele prossegue em alta, né, ele não tá caindo, você não vê queda, você não vê LTB, quedinha, escadinha de baixa, você não vê, você só vê progresso pro alto, mas vamos ver em sete dias também, né, pra ver se realmente, né, tá subindo, olha só, em sete dias, já rompeu essa região aqui, né, só vendo porquê andou mesmo aí, pra gente não se perder, traçando direitinho, aí um especialista bacana, vocês que tão lá no grupo aí, ó, tem um Carlos Trader lá no grupo, porque ele faz traçamento aí, região por região, tudo certinho pra vocês, né. Aí, barulho, vai pensar que tá numa região aqui, né, que não tá num gráfico de candle, mas só de olhar aqui, vê que já é uma região aqui cheia de resistência, né, pra romper, aí é aquela coisa, né, vai depender da quantidade do volume aí, da rapaziada comprando, feliz da vida, projetos já sabemos que tem, essa alta, os próprios influenciadores já deixou claro que foi reação aí de, é, de tá trazendo aí o nome de mais um novo utilitário, que é o Memetec, olha só. Lembrando, pessoal, é um token novo, tá, tem, pô, tem, eu acho que vai fazer dois meses aí de vida agora, né, então tem muito chão pra percorrer ainda, tá, se, tá, tá maravilhoso, e tá um clima bem gostoso, XINZINU, equipe, todo mundo ali já construindo, eu vi começar, eu vi esse token aparecer, e agora aí já tá começando a cair na boca do povo, XINZINU. Lembrando que seu comentário é de máxima importância para esse canal, então não deixe de comentar, beleza? E fica de olho aí na XINZINU, hein, XINZINU vem ganhando espaço e oportunidade entre muitos altcoins. É isso, pessoal, até o próximo vídeo, fui!